Nunca se investiu tanto como na preparação desse último ciclo olímpico. O governo federal, o Ministério do Esporte, investiu nesses últimos quatro anos mais de um bilhão na preparação dos atletas olímpicos e dos atletas de alto rendimento brasileiros. Nós tivemos já um primeiro grande sucesso, que foi o aumento da delegação brasileira. Saímos de uma delegação de 270 atletas em Londres em 2012 e teremos mais de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. Portanto, nós esperamos que esse sucesso também se refletirá nas conquistas brasileiras, no número de medalhas e nós temos a convicção de que esta será a melhor campanha do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos em termos de resultados, de vitórias. Além do mais, o país se preparou para receber o mundo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os equipamentos estão todos prontos, são espetaculares as áreas de competição, os locais de competição. Fora isso, a operação de segurança, reunindo as Forças Armadas, o Ministério da Justiça, as Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, é uma operação altamente bem feita, com mais de 70 mil homens trabalhando nesta função, empregando as técnicas mais modernas, todos os protocolos. O Rio de Janeiro tem as grandes belezas naturais, os especialistas, os jornalistas que cobrem os Jogos Olímpicos têm dito que a fotografia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro será a mais bonita de todos os tempos, por razão das paisagens que nós temos na cidade, dos locais onde as competições irão ocorrer. Portanto, está tudo pronto e eu tenho certeza que todo o Brasil e toda a população do Rio de Janeiro está de braços abertos para receber os turistas, os atletas, aqueles que virão acompanhar e participar dos Jogos Olímpicos. Com relação ao legado, há um legado material e também um legado imaterial desses Jogos no Brasil, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, exatamente, nós temos o primeiro legado material, né? São tanto na área do esporte, muitos equipamentos esportivos que não estão só no Rio de Janeiro, nós construímos uma rede nacional de treinamentos que possibilitou a colocação de equipamentos esportivos em todas as regiões do país e nós temos um legado imaterial que, sem dúvida nenhuma, será, e eu destaco como um desses legados, a promoção da cultura do esporte. Os Jogos Olímpicos, sem dúvida nenhuma, serão inspiradores das futuras gerações, farão com que os nossos jovens, as nossas crianças e até os nossos idosos queiram praticar esporte, conheçam novas modalidades, conheçam novos esportes e possam ter o interesse de ter o esporte no seu dia a dia, porque isso é bom para a saúde, isso é bom para a educação, para a inclusão social e bom para o país que pode descobrir muitos novos talentos. Para finalizar, só falar desse encontro de hoje, das autoridades olímpicas com as autoridades do país, qual que é a importância aí nessa reta final dessa preparação estimular mais? Olha, é muito importante, eu quero aqui dizer o que o presidente Temer expressou na sua fala, a partir do começo dos Jogos Olímpicos, os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil e para o Rio de Janeiro, e, portanto, os nossos embaixadores serão os nossos atletas, que com o seu exemplo de talento, determinação, força de vontade, superação, irão não só demonstrar a força do Brasil para o mundo, mas irão também dar esses bons exemplos à nossa população. Legenda Adriana Zanotto